Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vim mostrar um pouquinho dos nossos presentes que ganhamos no nosso chá bar, nosso chá de cozinha e contar um pouquinho pra vocês como que foi, então já se inscrevam no canal, deixem muito, muito like me contem aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo e eu quis trazer esse vídeo aqui pra vocês porque já faz um tempo que eu tô postando aqui no canal minhas comprinhas eu montando o enxoval, então eu achei que ia ficar bem legal também mostrar tudo que a gente ganhou até porque vai ter tour pelo apartamento, então vocês vão ver coisas novas por lá e eu quis trazer aqui também, contar pra vocês um pouquinho como que foi e pra ajudar também algumas noivinhas que estão montando o seu enxoval, que vão fazer chá de cozinha, chá bar e tudo mais na verdade é assim pessoal, quando nós começamos a montar nosso enxoval, comprar as coisas, eu tava um pouco perdida então eu puxei no Google uma lista de itens de cozinha, itens essenciais para casa e aí eu tô com essa lista desde o ano passado e tudo que a gente vai comprando, eu vou riscando dessa lista, sabe? coisas que a gente já tem, por exemplo, é cafeteira, coador de café, é balde algumas coisas que eu já mostrei pra vocês nos vídeos de montando o enxoval, né? é copo, é taça, aquelas taças de tomar água, de tomar suco e tudo mais então essas coisas eu já tinha fora dessa lista e aí estavam me perguntando, má, como que você vai fazer? você vai pedir presente pra cada pessoa? você vai deixar trazer o que quiser? só que assistindo alguns vídeos no YouTube eu vi que tem pessoas que ganham muita coisa repetida e fica faltando outra, sabe? então me deram uma ideia de criar um grupo só com mulheres mesmo que homem não liga muito, né? e colocar a lista de coisas que eu ainda não tenho então as coisas assim, mais caras, eletrodomésticos como a gente já vai se mudar a gente já tem muita coisa, né? que a gente comprou e aí também eu não ia colocar isso na lista do chá de cozinha, né? mais pra casamento e tudo mais então foi isso que eu fiz eu criei um grupo só, as mulheres coloquei a lista do que a gente ainda não tinha e aí mais ou menos uns 20 dias antes eu mandei essa lista pra alguns familiares pra me ajudar, ver se tava bom ver o que faltava aí falaram pra eu colocar algumas coisas que eu ainda não tinha pra ver se eu ganhava por exemplo, coisa assim, um pouquinho mais cara liquidificador, sanduicheira eu coloquei jogo de cama também a minha cama é queen então é um pouquinho mais cara do que a normal, né? então, mas só foi isso mesmo que eu coloquei além de jogo de xícara, né? eu coloquei uma coisa ou outra assim um pouquinho assim, mais salgado mas o resto foi tudo coisa baratinha descascador de batata, de legume, colher de sorvete tinha taças também de vinho, de champanhe pano de chão eu coloquei também potes, petisqueira enfim, várias coisinhas que vocês vão ver aqui realmente a gente ganhou muita coisa da lista ganhamos até o que não estava na lista mas que as pessoas sabiam que a gente não tinha assim, pessoal, todos os presentes estão aqui atrás de mim foi super especial foi um momento assim, único eu fui abrir depois do almoço os presentes então a gente abriu um por um com o maior carinho deu abraço em todo mundo tiramos fotos então a gente tem aquilo registrado, sabe? foi um momento assim, muito especial pra nós abraçar e agradecer pessoalmente por cada presentinho pela pessoa ter tirado um tempo pra ir lá nos prestigiar, né? então assim, pessoal a gente tá muito feliz foi tudo muito abençoado, sabe? cada presentinho a gente ganhou muita coisa conseguimos abraçar todo mundo agradecer tiramos fotos tinha uma mesa linda vou ver se eu consigo deixar um videozinho passando aqui pra vocês mas lá na rede social vizinha tem vou deixar aqui na descrição então assim, pessoal é muito bom se sentir amado ver as pessoas torcendo por você ajudando, né? no antes da festa no decorrer no depois na hora da faxina embrulhando os presentes pessoas de longe vindo nesse dia, né? muito especial pra gente tirando um tempinho pra ficar com a gente então assim foi tudo muito abençoado foi um dia maravilhoso e agora eu vou mostrar os presentes pra vocês eu não ganhei tudo da lista porque eu coloquei, gente uma lista gigante teve pessoas que me deu um item só teve pessoas que me deu dois, três, quatro itens nós ganhamos algumas coisas que não estavam na lista por exemplo o pai do meu noivo deu pra gente uma airfryer da Britânia vou ver se eu consigo deixar a fotinha delas aqui pra vocês e um purificador de água da Consul não está aqui nesse vídeo porque eu já estou levando algumas coisas pro apartamento e como eles são maiores e mais pesados eu já aproveitei pra levar então eu estou gravando esse vídeo aqui bem rapidinho pra sair embrulhando tudo e já levar lá pro apartamento mas nós ganhamos já está lá no apartamento tudo lindo e maravilhoso a gente é muito grato teve alguns presentes também dos meus pais nossos pais graças a Deus tem ajudado muito a gente nós somos muito gratos a eles por poderem ajudar estar ajudando a gente nesse momento então o micro-ondas da minha mãe já está lá no apartamento a geladeira a gente ganhou desde dezembro já está lá acho que já saiu o vídeo aqui mostrando pra vocês que a gente levou enfim todos os presentes muito especiais e agora eu vou mostrar algumas coisas da Liz começando por essa petisqueira aqui gente olha que lindo de vidro linda e maravilhosa olha isso ela é bem grandona ganhamos também conjunto de sobremesa olha só olha que lindo e a nossa mesa é exatamente de quatro lugares também ganhamos esse pano aqui gente olha que coisa maravilhosa não dá dó de usar da Minnie minha cara né preto olha que coisa linda eu fico morrendo de dó de usar essas coisas paninho de chão ganhamos também ganhamos cuscuzeira olha só que coisa mais fofa a tampa tá aqui dentro ó eu só não vou tirar das embalagens pra mostrar pra vocês porque fica mais fácil de eu levar pra lá e eu tenho medo de quebrar ou arranhar alguma coisa ganhamos escorredor de macarrão olha só e ele é retrátil gente olha que lindo maravilhoso e super prático né pra quem tem apartamento é só voltar ele ao normal certinho e encaixar no armário vai ocupar bem menos espaço ganhamos essa marinex gigante pra gente fazer uma lasanha e chamar toda a família olha só como ela é grande maravilhosa ganhamos essa frigideira também pra fazer tapioca panqueca olha só que linda um dos vários presentes que a minha mãe já deu pra gente e continua dando foi essa bomboniel aqui maravilhosa de vidro gente olha que coisa mais linda pra fazer um cantinho do café e deixar ela sabe olha que linda e é grande viu cabe bastante coisa aqui dentro tem até papelão aqui dentro mas olha só que linda eu estou apaixonada ganhamos também prato eu vim trazer pra vocês um de cada olha só esse que lindo de pizza gente olha que lindo e esse daqui também olha só que coisa mais linda eu estou apaixonada lindos né dá pra fazer até o conjuntinho assim ó gente perfeito eu amei ganhamos também esse conjunto de talheres da Tramontina eu vou pegar um de cada pra vocês verem olha só que lindo preto tudo que é preto a gente gosta né tudo combinando com o nosso apartamento olha só vem com colherzinha a maior o garfo e a faca são lindos demais ganhamos bandeja de café da manhã gente olha que linda acho que dá pra vocês verem ó ela abre assim e eu estou apaixonada linda demais ganhamos luva olha que linda linda demais ganhamos também avental olha que lindo todo pretinho maravilhoso ganhamos jogo americano gente olha que lindo preto vai dar todo um destaque na nossa mesa que o tampo é branco olha só que lindo veio quatro peças nossa mesa é de quatro lugares e nós ganhamos também jogo americano de crochê gente olha que lindo esses daqui são os portas copo olha só que trabalho maravilhoso lindo demais e esse daqui é o joguinho americano o suplá né eu não sei muito bem como que fala mas olha só faz conjuntinho e vai super combinar porque o tampo da mesa é branco né nosso apartamento as cores é preto branco e cinza então está tudo ornando ganhamos tapete de cozinha gente olha que lindo veio um kitzinho com três deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês olha só que coisa mais linda eu estou apaixonada vai combinar muito também com a nossa cozinha e ganhamos uma manta de sofá também olha só que linda e também combina com o tapete da cozinha eu vou até perguntar para minha tia para minha prima se elas combinaram de comprar juntas porque olha só que lindo esse kit tudo combinando ai gente eu estou apaixonada e essa manta de sofá é maravilhosa nosso sofá é grafite sabe então vai combinar super ganhamos esse jogo aqui de taças de champanhe maravilhoso e por incrível que pareça é da mesma marca dos copos que eu comprei que eu mostrei para vocês a marca Nadir essa marca é muito boa e essas taças são lindas ganhamos também liquidificador da Mundial essa marca é muito boa e a gente tem desse liquidificador aqui em casa então eu sei que é uma coisa que vai durar muito tempo nós ganhamos também sanduicheira olha só pessoal que na verdade é uma sanduicheira e grill né olha só que legal que linda maravilhosa ganhamos também jogo de cama gente olha que lindo eu não vou tirar porque ta aqui embaladinho pra ser mais fácil de eu levar mas olha que lindo ele é preto e cinza olha só maravilhoso e tudo gente seguindo as nossas cores do enxoval preto branco e cinza ai gente ta tudo lindo o pessoal acertou arrasou demais ainda sobre os vários presentes que meus pais já deram um deles também foi esse kitzinho aqui de utensílios que ta com esse lacinho vermelho porque a gente deixou em cima da mesa decorando sabe ficou uma graça e se eu não me engano vem 12 peças olha só vem concha vem tudo de silicone pra não arranhar né as panelas vem pincel também vem o pegador vem fuê então assim é um kit bem completo ganhamos kit de toalha gente olha que lindo gente eu fiquei apaixonada olha só vem duas toalhas de rosto da Carstens essa marca é maravilhosa olha que linda e também tem essa daqui de rosto vem uma toalha de piso bem branquinha olha que linda e vem também duas toalhas uma de cada cor olha só esse daqui eu tô abrindo pra vocês porque eu vou lavar vou ter que levar lavadinho pra lá né olha só que linda eu amei demais nós ganhamos chaleira elétrica olha só vem aqui a base dela coloca na tomada e olha como ela é linda toda preta tudo combinando na nossa cozinha nós ganhamos também colher de sorvete isso é muito importante não pode faltar descanso de colher olha só gente minha mãe já ficou doida quando viu isso daqui que ela tá precisando que a gente adora sujar a pia né fazendo comida então isso daqui é muito útil olha só muito prático pra não fazer a maior lambança né fazendo o almoço ganhamos também esse kitzinho aqui de pia de porta detergente e porta buchinha dois conjuntinhos de xícara gente olha que linda maravilhosa olha só que coisa mais fofa pra deixar no cantinho do café ganhamos jarra de vidro eu pedi duas uma pra açúcar e uma pra água olha só que linda maravilhosa maravilhosa essa daqui também ganhamos olha só que linda ela é de vidro e aqui em cima de acrílico linda demais ganhamos também um mop olha só nem vou tirar da caixa pra mostrar pra vocês muito importante vai ser muito útil pra fazer faxina ganhamos potinhos de vidro olha só que coisa mais fofa vem três se eu não me engano olha só muito útil também vai no microondas né maravilhoso espremedor de batata pra fazer um purezinho porta guardanapo gente olha que lindo isso que vai ficar no cantinho do café vai ficar coisa mais fofa ralador de legumes olha só que fofura gente minha cara né pra dar um toque de cor na cozinha ganhamos peneira olha só gente que lindo esse conjuntinho de peneiras vem três peneirinhas inox que lindo tô apaixonada e ganhamos também esse escorredor também de inox olha que lindo maravilhoso tudo combinando ganhamos seca salada olha que lindo gente vários potes muito importante olha só de vários tamanhos vem três esses tamanhos assim menor mais três assim um pouquinho maior e esses conjuntos aqui ó esse daqui vem pote dentro olha só vem com três tem um menorzinho aqui dentro gente tenho vários potinhos vai ser super útil pote nunca é demais e olha só esse outro conjunto também com vários potes e por último e não menos importante ganhamos essa boleira aqui gente maravilhosa ela é linda demais deixa eu abrir e mostrar pra vocês com muito cuidado porque ela é de vidro olha só que linda o prato dela é de vidro e a tampa de acrílico olha só bem grandona e a tampinha de acrílico maravilhosa linda demais então foi esse o vídeo pessoal espero muito que vocês tenham gostado me contem aqui nos comentários quais os próximos vídeos vocês querem ver aqui no canal e gente nós estamos muito gratas a todo mundo que veio todo mundo que conseguiu nos presentear com alguma coisinha agora que estamos montando nosso apartamento cada lugarzinho a gente vai ter um pedacinho de cada pessoa muito especial assim com a gente cada cantinho que a gente olhar a gente vai lembrar de cada um de vocês muito obrigada a todos a gente adorou tudo um big beijo e até o próximo e até o próximo tchau 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 tchau